no bairro de Manaíra, uma perfumaria que fica numa galeria comercial em uma das avenidas mais movimentadas do bairro foi assaltada hoje. Os bandidos entraram na loja se passando por clientes, trancaram os funcionários e fugiram do local levando dinheiro e alguns produtos. A polícia militar foi chamada e vai investigar o crime que chamou a atenção dos moradores da região. O estabelecimento já tinha sido alvo de bandidos há cerca de quatro meses.